Gostaria de ser um pouco mais criativa? Você é capaz de fazer muito mais do que pensa. Não acredita? Você pode mudar sua opinião depois de aprender algumas dessas dicas e truques fantásticos de desenhos criativos. Ok, vamos tirar a roleta de novo. Oh, vejam só, vocês tiraram um cachorro desta vez. Já sei o que fazer, tá no meu chapéu. O quê? Um frango de borracha? De onde saiu isso? Está aqui, em algum lugar. Peraí, é disto que eu preciso? Não, não brinco mais com isso. Fala sério, esse chapéu não é tão grande assim. Isso é uma moeda? Era o que você estava procurando? Oh, tem uma pra mim também, vou pegar. Ufa, quem diria que caberiam tantas coisas no meu chapéu. Ok, preciso desta caneta. Não entendi, o que você vai fazer com a moeda? Vou usá-la como guia para os meus traços. Preciso de alguns círculos. Não entendi. Peraí, já sei o que fazer. Espero que vocês dois estejam trabalhando bastante aí. Ok, vou precisar do meu capuz para me disfarçar. Volto logo. Olá, que tal eu te dar isso e você me emprestar seu cãozinho? Obrigada. Minha nossa, que garotinho fofucho. Meu nome é Patrick. Sorria, só preciso tirar algumas fotos de você. Oh, você é uma gracinha. Poderia ser um modelo. Uh! Aqui está, muito obrigada. Vou fazer uma forma oval aqui no meio e colorir de preto. Agora vou fazer alguns traços e pintinhas. E desenhar a cabeça. E os olhinhos também. Já está começando a ganhar forma. Não posso esquecer das orelhas, claro. Todo cão que se preze tem orelhas e um corpo também. E para terminar, a cauda. Acho que as orelhas devem ser marrons. E as patinhas e bochechas também. Pronto. Ufa, já voltei e ninguém notou a minha ausência. Só vou terminar aqui. Professora, terminei. Aqui está o meu desenho de um cachorro. Terminei também. Minha nossa, mas que carinha mais fofa. Você ganhou. Mas ela nem desenhou isso. Você consegue imitar o que estou desenhando aqui? Parecia um... M. Uau! Isso é interessante. O quê? Tem certeza de que foi isso que você sentiu? Vamos ver se você consegue isso aqui. Sim, eu estou acertando em cheio. Parece que para cada linha que a Claire desenha, a Olivia faz uma versão estranha de cabeça para baixo. O que sua caneta está fazendo aí? O que esse seu cérebro está fazendo, garota? Oh, desculpinha. Vamos ver se você consegue esse aqui. Sente isso? Ei! Agora ela chegou mais perto. Pronta para comparar? Uau! É como se fosse a visão de Picasso do meu cachorro. Juro que não senti nada disso. Eu não sabia que o papel era tão fino. Opa! Sou apenas eu ou está um pouco frio aqui? Pronto. Muito melhor. Após um longo dia, sentar e colorir pode realmente acalmar e ajudar a relaxar. Olha! Que linda macieira! O verde parece ser uma boa cor para começar. Uau! A Bela com certeza está mandando bem em artes, não é? Prontinho. Mas venho com preço. Borrados de canetinha por toda a pele é uma droga. Talvez eu possa limpar tudo. Hum, talvez uma toalha de papel possa me ajudar. Vamos lá, manchas horrendas. Deixem minha pele em paz. Talvez eu só precise de algo um pouco mais forte. Equipamentos de proteção? Sério? Parece que vamos limpar essa sujeira de uma vez por todas. O quê? Por que isso não está funcionando? Desisto. Vou seguir com essas marcas pelo resto da minha vida. Peraí, tive uma ideia. Talvez este marcador amarelo funcione. É, a essa altura vou tentar qualquer coisa para resolver o problema. Parece que você está pintando sua pele ainda mais com amarelo. Mas esfregue, e eis que, quando limpo a tinta amarela fresca, todas as cores mais escuras desaparecem. Bem, agora que conheço esse truque, colorir tornou-se ainda mais legal. E o próximo? Este adorável ursinho de pelúcia. É domingo, e você sabe o que significa. Dia de limpeza. E tirar o pó dessas luminárias não é tarefa fácil. Uau, Amy! Ficando com sono aí? Pera um minuto. Tive a melhor ideia de todas. Não se mexa. Para obter uma aparência etérea, espalhe o cabelo uniformemente e coloque flores bonitas em volta da cabeça. Olha que lindo! Problemas de guarda-roupa não acontecem apenas com roupas. Também pode acontecer com tênis. Mas esses tênis nunca ficam amarrados. É melhor amarrar mais forte para não tropeçar. E pronto. Isso deve bastar. Ah! Está brincando comigo? Agora o outro pé está desamarrado? O drama nunca acaba. Mas talvez a solução esteja bem debaixo do seu nariz. Uau! Como você conseguiu fazer esses laços? Eu poderia usar algo assim porque meu nó continua se desfazendo. Você não conhece esse truque tão especial? Passe o cadarço em torno dele mesmo. Assim. Continue até que esteja completamente enrolado. Agora pegue a ponta e passe por dentro. Continue puxando até ficar firme. Agora está enrolado. Veja. Repita a mesma coisa do outro lado. Não se esqueça de passar por toda a extensão. Essa parte é um pouco mais complicada. Pronto. Agora os dois lados estão bonitos e enrolados. Pegue os dois e coloque uma extremidade nos rolinhos do outro lado. Agora faça a mesma coisa com a outra extremidade. Certifique-se de passar até o final. Aí está. Agora puxe as duas extremidades e empurre os rolinhos em direção ao centro. Puxe bem. Muito legal, né? Nunca mais vou tropeçar nessas coisas. Mas ainda posso tirar os tênis? Bem, isso foi fácil. Estamos prontos para o próximo desafio. Oh, eu amo dançar. O tema é bailarina. Espera, quê? Como vamos trabalhar com isso? Não olhe pra mim. Nunca vi um balé. Espera, já sei. Vou precisar deste papel. Posso dobrar ele ao meio, assim. O que você está fazendo aí, origami? Essa eu quero ver. Pode ver. É preciso dobrar bem o papel. Comecei com uma dobra central, assim. Depois faço uma de cada lado. Abro as bordas e dobro pra cima. Bom, depois preciso embutir as pontas dos dois lados. E isso, até agora é tudo certo. Adoro dobrar papel. Esses cantinhos precisam ser dobrados também. As pontas vêm pra cá também. Só mais um pouco. Estou quase lá. Os dois lados precisam ser abertos. Pronto, consegui. Fiz um barquinho com meu papel. O que achou? E aí, gostou? Pronto, perfeito. Duas velas para o meu barco. Mas o que isso tem a ver com dança? Ou porque o barco dança sobre as ondas enquanto navega? Espera, como é que é? É isso mesmo que você vai fazer? Não vai rolar. Ela tem razão, viu? Só a imagem é de uma bailarina, não de um barco. Hum, ok, beleza. Mas ainda acho que posso fazer alguma coisa de origami. Você está fazendo outro barco? Cara, não vai rolar. Não, não é outro barco. Veja, fiz um unicórnio desta vez. Hum, você fez um unicórnio. Incrível, mas ainda não tem nada a ver com o tema. Ok, você tem razão. Mas eu tenho isso. Dessa vez vai dar certo. Vou usar duas cores de papel desta vez. Isso vai ajudar, aposto. Hum, o que você está fazendo? Uau, isso é difícil. Como você está conseguindo? Ah, você está indo rápido demais. Não estou conseguindo acompanhar. Isso, pronto. Fiz uma linda rosa. Pra você. Que gracinha. Não acredito que você fez isso pra mim. Mas o que eu vou fazer? Já sei. Só preciso começar a dobrar. Vou usar a ponta desta régua pra manter minhas dobras bem feitas. Essa parte é difícil. Preciso abrir a dobra assim. E do outro lado também. Ok, preciso decorar agora. Vou desenhar uma bailarina no papel. Ela é tão lindinha. Ok, mas preciso desenhar as outras partes também. E garantir que ela ainda tem o mesmo rostinho e mãos aqui. E depois vou fazer o mesmo do outro lado. Assim que terminar aqui, preciso fazer o mesmo com as dobras das pernas dela. Acho que vou colori-la pra deixá-la mais bonita. Mas não posso esquecer de pintar todos os lados. E acho que vou finalizar o look dela com um tutu azul. Que fofinho! Azul aqui e aqui também. Isso, terminei o meu! Tcharam! Vejam, vou mostrar como funciona. Se eu pegar as abas e dobrá-las pra cima e pra baixo, posso fazê-la dançar. Veja só como ela se mexe! Linda! Uau! Uau! Que trabalho espetacular! Você ganhou! Isso! Eu sabia que ganharia! Mas... Pintar as paredes pode parecer fácil. Mas na verdade é um pouco mais complicado do que parece. Ei! Cuidado com a tinta! Enviei o pé em uma bandeja de tinta? Ai, credo! O que eu vou fazer agora? Bem, é isso que acontece quando você nunca levanta os olhos desse telefone estúpido, Bella. Na verdade, acho que tem a solução perfeita. Pegue um longo pedaço de fita adesiva e coloque-o na diagonal acima da mancha, assim. Agora, coloque mais tinta da mesma cor nessa área com uma esponja ou pincel. Quando terminar, remova a fita. Adicione mais fita neste design antes de adicionar outra cor ou a mesma em uma tonalidade diferente. Agora é hora de deixar a tinta secar. Ufa! Parece que estou terminando. Hora de finalmente dar um descanso para os meus pobres pés. Ah, sim. Isso é bom. Uau, Bella! Quando você saiu para fazer compras? Por que fazer compras quando você pode transformar suas próprias roupas em seu mais recente projeto de arte? Na verdade, por que não fazer algo criativo com essa sobra de tinta? Querem mergulhar com os peixes? Uau, com certeza! As ideias estão fluindo. E aqui vamos nós! Como a Dina desenha peixes tão bem? Ei, Dina! Um fantasma! Pronto! O quê? Você vai ver, David! Não vou deixar isso me abalar. Um verdadeiro artista pode criar algo a partir de qualquer coisa. Essa ideia pode dar certo. É preciso pensar fora da caixa. Ou bem, do aquário, neste caso. E nem todos precisam ser iguais. Cada um tem seu estilo, tá vendo? Mas um pouco de cor pode fazer o peixe ganhar vida. Viu como estou usando minha técnica de linha? Basta preencher cada escama dessa forma também. O contorno mantém tudo no lugar. Agora vou usar a mesma técnica nos outros dois peixes. Mas com designs diferentes, você precisa alterar o esquema de cores. E esse garotinho vai ser num suave amarelo. Mas uma pitada de roxo vai dar um toque especial. Afinal, são cores complementares. Mas eu adoro turquesa. Por isso deixei o melhor para o final. Laranja sempre combina com azul. Que cor devo usar no meio? Amarelo, é claro. Realmente é uma combinação perfeita, não? A cor desempenha um papel importante nessa peça. Torna completamente atraente. Ah, os peixes ficaram divertidos! Quase me esqueci das bolhas! Prontinho! Entregue os seus peixes! Acho que pode me dar o primeiro lugar! Acho que está mais ou menos. E o seu, Dina? Você quer dizer essas coisinhas aqui? Muito legal! Bem, esse tiro com certeza saiu pela culatra. O que é um pepino? Algumas notas de dinheiro? Um telefone? Dois ovos? E o chocolate tem em comum? Quem sabe? Mas todos eles fazem parte desta rodada. Tudo pronto! Ei! Não precisamos da lata pra isso? Está tudo bem. Legal! É melhor você esvaziá-la. Isso não é um problema para a Olivia. Você está com sede, hein? Ah, cara! Isso é refrescante! Minha nossa! Vamos começar! Você pode soprar esta lata para o item número 1? Vai, Claire! Vai! Sim! Eu sou muito boa nisso! Tcharam! Impressionante! Mas confira isso! Eu vou chegar até o telefone. E... Ela conseguiu! Isso foi incrível! Este é o novo modelo, não é? Pontuação dupla! Acha que pode superar isso, Claire? Vale a pena tentar. Tô chegando, dinheirinho! Os ovos, não! Eu nem gosto de ovos! Estão cruos? Que nojo! Eu vou para o dinheiro. Não! Eu não quero esse pepino idiota. Mas é meio engraçado até. Há quanto tempo ele está parado, afinal? Eu não irei comer isso. Eu te odeio, senhor Salmoura. Você tem mais uma tentativa. Esse dinheiro é praticamente meu. Sim, você certamente perdeu. Agora é assim que se faz. Não! Bem, esta pode ser uma causa perdida. Tudo depende de você, Claire. Eu mal consigo olhar. Eu soprei um pouco forte demais. Por que não consigo acertar? Esta é a minha última chance. Eu consigo! Está indo? Indo? Sim! Eu não acredito! Sim! Esta maratona de compra será toda minha. Que maneira de se gabar, Olivia. Obrigada! Tanto faz, eu estou rica. E daí eu disse ao cara... Não, você não pode levar meu carro. Preciso registrar este momento agora mesmo. X! Tão bonitinho! É melhor marcar todas essas fotos, Annie. Mas eu não tenho braços longos o suficiente para colocar todo mundo na foto. Hum, posso tentar? Se você não tiver um tripé à mão, coloque o telefone na ponta da sandália para capturar toda a turma. Só não se esqueça de colocá-lo no modo timer, a menos que seus dedinhos sejam super flexíveis. Yes! Nenhuma cabeça foi cortada ou qualquer outra coisa. Com certeza eu vou testar essa dica. Ok, tem aprovação de todos para postar? Sim, Sofia. Pode marcar todos. Hora de mais um giro. Vamos ver em que cor vai parar. Laranja? É uma rodada surpresa! Não entendi. Deixa eu adivinhar. Eu sei. Uma vara de pescar. Não? Peraí, eu sei. Diga, Brian. Um carro. Acertei? Não, não é um carro. É um unicórnio. Oh, oh. Eu posso desenhar um. Tem um milhão deles comigo. É meu personagem preferido. Viu só? Isso parece obsessão. Legal, né? Muito bem. Podem começar. Unicórnios não deve ser tão difícil. É só usar um monte de cores vivas. E a tinta no plástico não seca. Então, quando as cores estão próximas umas das outras... E você borrifa um pouquinho de água, elas se misturam. Agora, cubra tudo com uma folha de papel e pronto! Temos um efeito tie-dye. Agora você pode desenhar qualquer coisa em cima que vai parecer super mágico. Pode até colorir o desenho de preto. Viu como deu um contraste com todas as cores diferentes? Perfeito, né? O tempo já acabou? Já terminei o meu. Minha nossa! Veja só isso! Adorei! E o seu desenho? Você não desenhou nada, Madison. Você aceita um desses bonequinhos? Não, não preciso disso. Ok, como quiser. Eu odeio ver ela triste. Ei, fica com o meu desenho pra você. Mas um unicórnio nunca é demais. Oh, que gentil! Suspenso novamente. Tudo bem, você já sabe o que tem que fazer. Copiei essa frase 500 vezes. Isso vai demorar uma eternidade. 500 vezes é demais. Eu... Nunca... Mais... Cabular... Caramba, minha mão já está com câimbras. Neste ritmo amanhã eu ainda vou estar aqui. Oh, eu me lembro de quando eu era jovem. Será que já é o suficiente? Não! Nem perto do suficiente. Deve haver algo que eu possa fazer. Ei, esperem um segundo. A solução estava na minha frente o tempo todo. É hora de colar todas essas canetas. Bem assim, hein? É melhor eu unir do outro lado também. Preciso que fiquem bem firmes. Tudo feito. Estou pronto pra continuar. Vamos lá. Eu... Nunca mais vou cabular. Oh, está funcionando. Posso escrever quatro linhas de cada vez. Eu sou mesmo um gênio. Isso é tão inteligente. Eu não posso acreditar que acabei tão rápido. Pronto. Fiz todas as 500 linhas. Oh, minha nossa. Como você foi rápido. Ah, espere um segundo. Esqueci alguns. Aqui está o resto. Oh, você claramente aprendeu a lição. Que bom menino. Isso me deixa muito feliz. Uf. Agora eu só tenho que contar isso. Não posso acreditar. Ele foi muito mais que o necessário. 5 mil. A hora do lanche finalmente chegou. E está na hora de verificar meu feed do Insta. Esta combinação não é a melhor. Ei. Eu não sinto nada. Oh, elas estão todas no fundo do saco. Tenho que pegar pelo menos uma. Vamos. Alcance. E tudo que consegui foi um monte de farelos. Vou dar um jeito nisso. Aqui temos o Kevin contra os sacos de batatas irritantes. E até agora não parece nada bom. Isso mesmo, senhoras batatinhas. Estou socando vocês, babacas. Até o topo. Funcionou. Claro. É tudo uma questão de empurrar de baixo pra cima. Continue até que cheguem ao topo. Elas não são lindas. Os tempos de difícil alcance acabaram. Boom, baby. Ninguém mexe com os meus lanches. Agora, de volta ao trabalho. Ah, o que é esse barulho de amassado? Devo pegar as minhas luvas de bota? Antes de um encontro quente, o Kevin quer garantir uma aparência impecável. Estou bem a tempo. Espero que ela goste dessas flores. Só tenho que colocar nos sapatos e já estou indo. Hum, esses parecem pouco gastos. Eu só tenho 10 minutos. Lily, posso pegar o ferro por um segundo? Tá legal. Tá legal. Vamos fazer isso. Antes de qualquer coisa, tire os cadarços. Enche a ponta com um pouco de tecido. Coloque um tecido por cima de onde você vai passar. E borrife-o com água. Em seguida, pressione lentamente o ferro sobre o sapato. Depois de um minuto ou mais, deve estar pronto. Consegue ver a diferença? Esses sapatos ficaram novos em folha, Kevin. Quem imaginaria que um toque final tão simples poderia fazer tanta diferença? Impressionante. É melhor eu ir. É melhor eu correr. O Kevin disse que estaria aqui às nove. Desculpa o atraso. Essas flores certamente irão compensar. Muito meigo. Esse próximo desafio é assustador. Entenderam? Urso! Aham. Eu sei como apimentar as coisas. Eu te entendo, David. Agora encha pra mim. Ah, um pouco pra você. E um pouco pra mim. De nada. O cheiro está ótimo. Hum! Não vejo nenhum desenho. Opa! Uou! Marcas d'água? Foi mal. Talvez eu possa fazer algo com isso. Isso aqui é um acidente feliz. É só adicionar algumas formas extras e isso se transformará em algo incrível. É a vez das orelhas adoráveis. Agora vamos passar para o corpo. Não posso me esquecer dos bracinhos. O rosto dá vida, viu? E as cores são fáceis de escolher. E especialmente se o nome for urso pardo. Ele se parece muito com o ursinho de pelúcia que eu tinha quando criança. Essas linhas dão uma aparência um pouco peluda. Tenho que preencher as pernas também. Perfeito! E ele é tão fofo! Aham! Canetinhas na mesa, pessoal! Caramba! Nós dois desenhamos ursinhos de pelúcia! Mentes brilhantes pensam de forma parecida. Alguém está olhando? Não? Certo! Excelente! Tenho a foto do telefone. Agora cai fora a capinha velha. Imprimei a foto que tirei. Agora é recortar. O próximo passo é colar. É claro. Vou cobrir bem o verso da foto. Bem assim. Agora é só unir antes que a cola seque. Preciso alinhar perfeitamente. Excelente! Funcionou! Agora parece que os dois lados são à frente do telefone. Oi! Uau! Olhe para o seu telefone! Esse é muito legal, certo? Sensacional! Estou com inveja! Aham! O que você tem aí, Matthew? Você conhece as regras. Passe o telefone pra cá. É, e o que é isso? É apenas um papel colado. Vocês crianças, hoje, são tão estranhas. Sim, você nos conhece. Eu não acredito que você teve tanto trabalho. Preparem seus lápis. Vamos ver aqui. Tiramos o roxo. Isso significa macaco. Uau! Prontos? Ei! Ela quer um macaco? Uau! Você imita bem! Não, senhor! Não é pra imitar um macaco. É pra desenhar um... Hum, o que ela tá fazendo? Ei! Que tal ajudar um amigo? Ah, vou tentar. Deixa eu ver. Desenhar um macaco não é complicado. Desenhar um macaco não é complicado. Não ficou uma gracinha. Posso quase ouvi-lo. Uau! Você é a melhor! Agora é o meu. Só mais um minuto? Tempo é dinheiro, Madison. Eu fiz tudo sozinho. Impressionante, hein? E aqui está o meu. Parecem iguais. Como se tivessem sido desenhados pela mesma pessoa. Que estranho. É meu. Hum, é mesmo? Ok. Pode ficar. É meu, viu? Uma barriga resmungando pode se manifestar em momentos inesperados. Como durante uma conversa profunda. E de um momento para outro, você só consegue pensar em comida. Lily? Tem alguém aí? Preciso almoçar imediatamente. Agora sim. Mas como faço para comer e caminhar? Vamos! Isso é impossível! Quer dar uma ajudinha aqui? Aqui está. Você se importa em me ajudar ainda? Ah, de nada. As coisas que faço. Esta caminhada de repente é só sobre a Lily. Sim, aqui está mais um pouco, princesa. Obrigada. Opa! Acabei de ter a melhor ideia. Segure isso. Coloque um pouco nesta aba. E com uma única mão, tudo fica mais fácil. Agora sim! Quer uma? Ah! A beleza do fast food e da amizade. Ah! Estou cansada. Esse banho vai me fazer sentir melhor. É melhor escovar meu cabelo primeiro para não ficar embaraçado. Perfeito! É hora do banho! Espere! Oh, não! Onde está minha água quente? Não! A tampa não está funcionando! De onde veio esse buraco? Como eu vou tomar banho agora? Tudo foi arruinado! Tudo certo! Veja como este balão ficou cheio. Ei! Aqui está o balão! Oh, obrigada! É bonito! Espere! Acho que isso pode resolver meu problema! Obrigada! Ela tirou meu balão! Ainda bem que eu tenho mais. Certo! Hora de trabalhar! Vou precisar cortar a extremidade traseira dessa seringa. Primeiro passo é hora do balão. Vou precisar enrolar para baixo assim. Perfeito! Ok, agora eu preciso do pedaço que cortei da seringa. Vai direto para o balão. Agora vou precisar adicionar um pouco de cola quente. Isso é muita cola! Eu não quero ser pão duro! Assim que secar posso retirar o plástico. Vou apenas puxá-lo cuidadosamente para fora do balão. Agora vou apenas amarrar o balão. Sim! Minha nova tampa de ralo está pronta! Excelente! Está mantendo a água na banheira! Isso é exatamente o que eu precisava! Perfeitamente relaxante! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.